O Trovão assustou-me! O que ele fez? Blum! 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 E você acordou? Eu acordei. Assustado? Assustado. Ah, não acredito. O Trovão te acordou? Acordo. Como que o Trovão fez? Blum! Ah, não acredito. Blum! Nossa! Você contou isso pra mamãe? Você contou isso pra mamãe? Mãe! Contou? Que o Trovão te acordou?